Rala, rala, rala com o peso pra trás Rala, 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 rala Não é brincadeira, meu swing é muito legal Levanta o ar, meu swing é muito legal Levanta o ar, vamos quebrar essa caninha Ele se quebra dinária, quebra dinária, quebra dinária. Eu disse quebra dinária, quebra dinária, eu disse que samba dinária, samba dinária. Rala, rala, rala com o pézinho atrás, rala, rala, rala que é bom demais, rala, rala, rala com o pézinho atrás, rala, rala, rala que é bom demais. Bate palmas pra ver se tá bom, bate palmas, bate palmas, bate palmas, se o violência é o resgal, bate palmas, bate palmas. Juru Kuchuba, erudou, juru Kuchuba, erudou. Juru Kuchuba, erudou, juru Kuchuba, erudou. Moleque do samba não é brincadeira, não é brincadeira. Moleque do samba não é brincadeira, não é brincadeira. Meu swing é muito legal, levanta o ar, meu swing é muito legal, levanta o ar, vamos quebrar essa caninha. Juru Kuchuba, erudou, juru Kuchuba, erudou. Juru Kuchuba, erudou, juru Kuchuba, erudou. Juru Kuchuba, erudou, 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 j